Boa tarde, este é mais um cara a cara, hoje pra gente falar um pouco do Júlio das Pretas, né? Que é um momento de comemoração e reivindicação das mulheres negras por seus direitos. É o dia, dia 25 de julho foi o dia internacional da mulher negra latino-americana caribenha e também de Tereza de Berguela. Tereza de Berguela foi uma mulher negra, líder, esposa de piolho que tinha um quilombo em Mato Grosso. E como muitas vezes a história nos nega a presença dessas mulheres na luta e mulheres negras em luta, a gente está lembrando que elas existem e como Dandara, Luísa Marrinho, entre tantas outras, foram mulheres que mudaram a nossa história. Estamos aqui hoje com a presença de Ana Georgina, economista do DIES, Eriza Galvão, do Cinticef, Cinticef, pode me corrigir. Carla Lima, do Tão Juntos, advogada. E Jairza Barbosa, diretora do Cinticef Bahia e trabalhadora da Transpetro. E eu, Cristiane Barroso, diretora de Gênero do Cinticef Bahia e trabalhadora liberada agora no momento da Refinaria Lutufo Alves. Hoje a gente vai fazer uma rola de conversa onde vocês estão convidados a participar sobre a questão do feminismo, da mulher negra, desse mercado de trabalho, da condição de violência que a mulher vive hoje. Ou seja, a gente está fazendo um debate no sindicato porque a gente está interseccionalizando raça, classe e gênero, que são três coisas que não podem ser dissociadas porque estão interligadas. Eu não vou falar muito, eu vou passar a fala para Ana Georgina, começando aqui pela esquerda, falando, sempre, falando um pouco sobre essa questão da previdência e da questão de gênero e de tudo o que interessa a todo brasileiro, seja homem ou mulher, a gente agora está sendo atacado. Nossos direitos estão sendo retirados, então nós estamos todos juntos em uma luta por um Brasil melhor e por nossas vidas resistir para existir. Ana, boa tarde. Primeiro, boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Queria agradecer o convite do Silvio Pedro e queria dizer da importância de espaços de conversa como esse, principalmente usando a possibilidade de comunicação com quem não pode estar aqui. É muito interessante porque isso abre possibilidades de dialogar com as pessoas em qualquer lugar. Então, eu acho essas ferramentas de comunicação extremamente importantes. Nós estamos finalizando um mês extremamente importante para as mulheres negras brasileiras. Eu diria que, por sermos maioria numérica na população, tanto as mulheres quanto as mulheres negras, entre as mulheres, então é um mês extremamente importante. E é um mês também significativo para o que a gente chama de reforma da previdência. Eu queria começar falando disso, até porque é um assunto extremamente importante e a gente poderia dizer que é meio que a bola da vez, né? Dentre as coisas que nos atingem como mulheres. Agora, no início do mês de julho, a PEC 6, Proposta de Enreda Constitucional nº 6, que modifica vários parâmetros na Previdência Social, já foi votado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, depois de passar pela Comissão Especial, que fez análise, elaborou um substitutivo ao projeto original, né? Então, foi aprovado tanto na Comissão quanto em primeiro turno. No momento, o relatório dessa PEC gerado no primeiro turno espera a votação em segundo turno no dia 6 de agosto já. E aí, obviamente, como o Cris falou, a reforma da Previdência, ela diz respeito a todos nós brasileiros e brasileiras, independente de estarmos no mercado de trabalho ou ainda não estarmos. E, em alguma medida, até mesmo quem já está aposentado ou aposentada vai sofrer, de alguma maneira, as consequências dessa reforma. No entanto, sob diversos aspectos, a gente pode afirmar que a reforma é um pouco mais dura e um pouco mais prejudicial às mulheres do que às mães. E isso, basicamente, porque a reforma, ela coloca quase que em pé de igualdade, de homens e mulheres, sendo que, ao longo da sua vida laboral, no mercado de trabalho, nós não temos essa igualdade, né? Para a gente ter uma ideia, se a gente pensar, por exemplo, da participação das mulheres no mercado de trabalho, nós temos, embora nós sejamos, como já disse, maioria numérica na população, pouco mais de 52% das mulheres participam no mercado de trabalho ativamente. Enquanto isso, quase 72% dos homens participam. Aí, no primeiro momento, você pode pensar, poxa, os homens trabalham mais que as mulheres, né? Mas os homens trabalham. Só que essa participação menor das mulheres no mercado de trabalho já é um indicador da maior dificuldade de inserção feminina. Ao longo da história, a gente observa as mulheres se inserindo, normalmente, em trabalhos mais vulneráveis, mais precários, com pouca proteção social. Isso no Brasil, e aí, fazendo já um link com a questão racial, lembrando, julho das pretas, isso ainda é uma consequência e uma herança que nós temos de todo o período de escravidão que nós vivemos. Dos 519 anos de Brasil, mais de 300 anos, nós vivemos sob um regime escravocrático. Então, as estratégias das mulheres negras, pós a abolição da escravatura, foi muito uma estratégia daqueles trabalhos, ou dentro das casas, ainda uma extensão quase da escravidão, o trabalho doméstico, o trabalho, digamos, domiciliar, ou aquele trabalho que aqui na Bahia, inclusive, é meio mortalizado, com uma figura que hoje é patrimônio e material, que é a Baiana Bacarajé, aquela mulher que vai vender seus quitudes na rua. Então, mesmo a gente tendo 130 anos de fim da escravidão, que foi uma apolição... Nós ainda temos traços muito fortes desse período na conformação do mercado de trabalho. Basta a gente ver, por exemplo, que aqui no estado da Bahia, nós temos um contingente de trabalhadoras domésticas que é muito próximo do contingente de todas as pessoas empregadas na indústria. E dessas mulheres empregadas no trabalho doméstico, que normalmente são mais precárias, mais informais, nós temos quase mais de 90% de mulheres negras. E isso é um traço. Então, tudo isso ajuda a formatar essa inserção feminina no mercado de trabalho. Então, a gente tem mais dificuldade, exatamente porque nós não conseguimos nos inserir nesse mercado de trabalho. Nós precisamos de mais tempo para conseguir aposentar. E aí, já dialogando com a reforma, finalizando pelo menos esse momento da minha fala, a simples elevação de 60 para 62 anos da idade mínima para as mulheres na aposentadoria, proposta tanto para o setor público quanto para o setor privado, na PEC 6, já significa dizer que várias mulheres não irão se aposentar no setor privado. Por quê? Porque, basicamente, as mulheres do setor privado se aposentam por idade. Exatamente porque não conseguem juntar o tempo de contribuição, se manter no mercado de trabalho por tempo suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Então, ainda que se mantenha 15 anos de contribuição, mas quando você eleva de 60 para 62 anos, você prolonga o tempo que essas mulheres vão precisar ficar no mercado de trabalho. Então, só aí já é uma grande saudade. Lembrando que ela tem quatro jornadas, geralmente, né? Então, ela vai ter que demorar mais tempo com quatro jornadas acumulativas no mínimo. É verdade. Fora que a gente tem o BBS, não é? O benefício... Isso. Que também foi afetado. É, iria ser, né? E afetaria, sobretudo, as mulheres do setor. Exatamente. A gente, quem quiser, se a Carla quiser falar um pouco sobre... Sem querer cortar, mas só para completar a sua informação anterior. Olha, quando os homens gastam em trabalhos domésticos, oito horas e meia por semana, nós mulheres gastamos 17 horas e 30 minutos, não é? Então, isso significa dizer que a gente trabalha, independente da nossa jornada de trabalho, nós trabalhamos o dobro em casa do que as horas que os homens dedicam aos trabalhos domésticos. E é uma bastão... É uma carga bastante alta. Fora que as mulheres, geralmente, as suas lindas vão mais para o ar, né? E para fazer a promoção social de suas crias, de sua família, né? Então, a gente está sendo bombardeado. Quantas vezes, no momento de pico de desemprego, como a gente está passando agora, quem sustenta essas famílias são as mulheres aposentadas e pensionistas. E agora a gente está sofrendo um ataque que precisa ser o próprio reconhecimento, o próprio reconhecimento do trabalho doméstico. Não o trabalho doméstico que você faz na casa dos outros, mas o trabalho doméstico que você faz em casa, é difícil ainda que haja o reconhecimento de que é um trabalho, não é uma jornada. Mas, digamos assim, quem está fazendo essas alterações reconhece que é um trabalho, sim, é um trabalho e é necessário, né? A toa que a mulher foi delegada justamente a essa atividade doméstica, a atividade doméstica, porque alguém tinha de fazer esse trabalho para que a outra parcela da família estivesse ocupada com o trabalho na fábrica, com o trabalho... Então, no caso, só é possível que haja uma mais-valia na fábrica, na indústria, na empresa, no serviço, porque existe uma atividade não reponderada dentro dos lados, que não está sendo... Então, a mais-valia não é só aquela que é feita dentro da fábrica, existe uma mais-valia que é a grande dentro dos lados, que não é contabilizada. Isso. Apesar de que eu achei até... Achei louvável que já está abrindo... Pelo menos já está abrindo uma contabilização... de ao menos uma comparação entre a quantidade de horas que a gente gasta aqui. E eu nem sabia que existia esse tipo de estudo, que não é recente. É recente. Importante. É importante, né? A gente vê ideia. Inclusive, isso que você fala é extremamente importante, porque alguns países já passaram a contabilizar no PIB esse trabalho, que ele é invisível, porque as pessoas só percebem quando ele não está feito, então as pessoas só percebem que tem moça quando ela está suja no PIB, só percebem que a roupa está suja quando está baixo. E isso é muito interessante, Jairza, quando você traz pelo seguinte, você fala do trabalho não remunerado, mas mesmo as trabalhadoras domésticas, as profissionais, apenas no ano de 2015 passaram a ter seus direitos equiparados aos direitos dos demais trabalhadores. Então, é uma desvalorização social dessa atividade, tanto daquilo não remunerado, quanto daquela que é remunerada. Então, e esse aspecto, eu tenho acompanhado a Ana Georgina em alguns debates de previdência na nossa base, também por conta do espaço que eu ocupo na direção sindical, sobretudo na Confederação dos Trabalhadores do Concef, que é exatamente a Secretaria de Gênero, Raça, da Juventude LGBT. E eu fiz outro dia, inclusive, um apanhado, deve ter umas 20 páginas, tentando olhar em vários textos quais eram as consequências da reforma da previdência na vida das mulheres. vivendo autores de diversas áreas, diversas experiências. Então, essa primeira intervenção de Ana Georgina, estou acompanhando até aqui, os elementos que eu até aqui pincelei desse apanhado, são exatamente esses elementos. E se impacta para as mulheres como um todo, muito mais ainda para a mulher negra, que está lá na raza da pirâmide. Se você tem o valor maior para os homens brancos, eu estou falando de mulheres brancas, os homens negras e as mulheres negras, é que estão ali na base da pirâmide, segurando tudo isso, segurando sobretudo esse trabalho que é invisível e esse trabalho do cuidado. E eu participei recentemente, agora em junho, numa conferência das Américas, do Serviço Público, em que essa discussão tem, e tem colada com um aspecto que a gente não tem discutido muito, que é a questão migratória. A mudança climática e as questões migratórias, que parece que está longe da gente. Mas aonde é que isso está impactando? É no trabalho? Se é no trabalho, é nas mulheres. E, sobretudo, essa questão do cuidado, com esses aspectos todos e mais alguns que a gente está dizendo aqui, que é as mulheres que acram a qualquer nível de trabalho, visto como é natural. A hora que pensa para cuidar, não é ninguém que pensa o nome. É natural. E joga para a mulher a culpa, dá-se com certeza que você que não cuidou bem, você que não educou bem. E, por conta desse impacto, da questão climática, que leva à migração das pessoas, não só dentro de um país, mas de um país para outro, a disputa dos espaços de trabalho, também vai começar a entrar no espaço do cuidado. Não porque achava importante, porque está faltando emprego no outro lugar. Se está faltando emprego no outro lugar, Então, as mulheres davam também num espaço que elas tinham, com toda dificuldade, com toda precarização, vai começar a ter disputa. Sim. Então, imagine, na informalidade para as mulheres, que por conta dessa diferença de gênero, de raça, da disputa no mercado de trabalho, já eram penalizadas, vão ser mais ainda. E esse espaço do cuidado, e que algumas, inclusive, até mais recentemente, começaram a investir o seu pouco recurso, fazendo cursos de cuidado, de amontante de idosos, de cuidadoras de idosos, vão começar a ter uma disputa forte. Exatamente. E vão ter... E a disputa, inclusive, não vai ser só com, vamos dizer, conterrâneos seus. Vão ser, inclusive, com trabalhadores de outros países, e que a gente tem visto no mundo, de onde estão vindo esses países, esses trabalhadores imigrantes, ou é livre ou são ativos. Se bem que a gente tem agora abertas as portas, para quem quiser vir das Américas, e de algum... Mas não pode chegar até o que vem. ...pobar impostos, que seriam os postos de melhores remunerações, e no âmbito da tecnologia. Então, a gente ainda tem uma disputa, desse espaço, que faz com que ainda haja um achatamento maior, para esse espaço que você está falando, que é o cuidado do serviço, e das mais baixas remunerações, e dos menores direitos. Então, a gente está num momento bem... É um momento de fronteira. De fronteira, né? E que aí a gente vai ter que aprender a reestruturar isso, ressignificar, para que a gente não perca toda a construção sociopolítica, de direitos, de bem-estar, que tinha começado a ser feita. E principalmente a solidariedade. Porque no momento que a gente está vivendo, de polarização, por isso que a gente vê crescer a xenofobia. Quando a gente percebe esse aumento, não só no mundo, mas mesmo dentro do nosso país, é basicamente isso. E alguém que vem tomar um lugar, que é meu, que já está difícil para mim, como é que vai vir alguém de fora? E aí, ouvindo Elisa, quando ela fala essa questão do clima, eu me lembro exatamente de fluxos migratórios que a gente sempre teve no Brasil por conta das secas. especialmente no semiárguo de destino. E recentemente, a gente observa que embora o clima continue ruim, continue expulsando de alguma maneira as pessoas, mas a gente, por exemplo, não ouve falar de SACS, como a gente ouvia falar antes. E isso exatamente por conta de uma série de políticas que foram construídas e estão em risco, Adora. A gente falava de êxito, falava de êxito rural, mas também de nordestinos. Isso aprende nos anos 60. E a gente disse que era uma coisa básica, aprender sobre o êxito rural, a saída do nordestino para as cidades, para os centros urbanos, ou seja, e basicamente expulsos. É só para ser. É, é. Só que isso agora chega num momento, essa questão climática, que não vai ser só uma destino, é uma questão global, e realmente nos coloca diante de desafios de finanças. Eu acho que essa questão das políticas públicas é importante a gente reforçar, porque pensa não só em termos de política e problema, mas a própria estrutura do governo que está respeito. E se a gente já tinha dificuldade, mas a gente tinha uma sinalização de que você tinha uma secretaria com status ministerial voltada para a mulher e voltada para combate ao racismo. E quando você acaba com isso e você tem um governo que a aparência são homens brancos, idosos, e as mulheres são muito poucas, você está sinalizando ao contrário disso, dessa necessidade e que é uma joia política. Ele é um retrato que não é só do Brasil e que o movimento sindical, essa solidariedade é importante para a gente pensar em dizer quanto classe trabalhadora. Eu posso não estar, vamos dizer, cada uma que seja de um segmento de trabalhadores, mas o que hoje pode me atingir, a vocês não, amanhã pode ser o contrário. Se a gente não tiver essa percepção, que é um grande desafio hoje para o movimento sindical, é ter essa percepção, a própria reforma da Previdência, quando a gente discute e alguém diz assim, mas eu não sou seletista, eu não sou mulher, eu entrei não sei quanto, eu estou aposentada, sem ter noção do que está fervilhando ali embaixo da reforma. Porque o ataque não é só o trabalhador. É o trabalho. É o trabalho e é o ser humano. É a desumanização que está acontecendo agora. São as retiradas do direito. É como se essa base não importasse só em quanto ela dá lucro. Enquanto é consumo. Enquanto é consumo. Então, assim, as questões estruturantes que são as desigualdades sociais, o patriarcado e o racismo, enquanto elas não forem, de fato, que agora a gente está no momento que a gente vinha caminhando para dissolver um pouquinho o que existia. E agora a gente vem no retrocesso que a gente precisa reformular uma nova estratégia para ir de conto a isso e que aí entre os sindicatos, os movimentos sociais, cada cidadão, cada formador de opinião fazendo a sua parte. E aí vem a questão que a gente vai falando aí desse ataque que reproduz na violência e o aumento do feminicídio que tinha caído para as mulheres brancas, por exemplo, por isso que não é mimimi falar de mulheres negras em um período do tempo, né, no nosso tempo e espaço, porque o feminicídio para as mulheres negras tem aumentado. em uma atualização estatística, já disse que ao longo de 10 anos o feminicídio entre as mulheres brancas caiu cerca de 9% e as mulheres negras cresceram 54%. E é um contrasenso porque a nossa Lei Maria da Penha que está aí é a terceira, a segunda ONU, a terceira maior do mundo. E o Brasil é o quinto país que mais mata a mulher. Então, tem alguma coisa errada desse diálogo ou a coisa não está sendo aplicada da forma que ela deveria ser, né, e aí quando o Júlio das Pretas traz a temática Mulheres Negras com o Nordeste Livre, a gente tem que pensar que esse governo que está aí já se deu, já, antes das eleições, já dizia o que ele ia fazer. E a regra a gente precisa fazer agora. Pressionar nós, governadores, né, nossos prefeitos, aqui no nosso caso a gente não pode fazer isso porque eu, o prefeito apoiou, né, o governo federal, mas assim, apoiar nossos governantes em fome dos nossos botamos ele lá para poder cativar essas mães, pra gente aqui na Bahia existe uma coisa que foi piada no Brasil todo enquanto você vai para qualquer lugar do Brasil, a Bahia tinha justiça pela paz em casa, não é? Foi instituído, mudaram o nome das lojas de violência da mágica familiar para justiça pela paz. Que paz em casa? Tem lugar normalmente a gente passando fome, como que paz em casa é esse Brasil? eu sugiro que agora mesmo dia 7 de agosto além da galera bem, é completo aniversário que você vai passar em todas as várias, vai ter um café de amanhã, vai ter um acolhimento para uma mulher, o tribunal de justiça vai fazer um evento lundo, mas assim, sim, gente. E a prática? Aqui na Bahia, por exemplo, tem um decreto que institui que a vara de violência não vai ter competência híbrida. O que será competência híbrida? Na vara de violência, a mulher, essa questão dela é de família, o divórcio, a atenção, a divisão dos bens, tudo isso. Você é atinente aquele relacionamento para de uma vez só ela conseguir cessar essa violência. Aqui, se estabeleceu essa portaria e nessa portaria só resolve a medida protetiva, o suprimento de medida protetiva na hora de violência. Se você tiver alguma casa de família, você vai para a vara de família, para a utilidade pessoal. E o que acontece? Esse cara vai para a grid, vai, faz o que ele quem quiser e ele vai fazer o aparecimento de homens. Pede o guardão compartilhada. E aí o juiz da vara de família não reconhece a vara de violência e aí você traz relatório dizendo não, essa criança está com medo do pai, está mais preocupada, essa criança não tem condição. Não, mas ele tem o direito de ser pai, essa criança não tem direito a uma esposa saudável. E aí a gente se dá baixo, porque a lei diz que o atendimento é muito disciplinado. A gente precisa de assento social para ver com a condição social dessa mulher, porque por exemplo, a mulher abandonou ele para o emprego para se dedicar ao filho ou ao marido. A gente já existe dados que diz que 50% das mulheres depois que tem os filhos não voltam ao mercado, não conseguem voltar para o mercado de trabalho, a gente não consegue se qualificar. Eu sou mãe que é a menina de outros anos e para mim eu tenho dificuldade, apesar do lugar que eu ocupo, sabe? Eu preciso ter uma rede de apoio além das pessoas, claro, da sua família que vai abraçar as fortes, mas assim, precisa financeiramente você não tem essa rede. Então, as políticas públicas são completamente para sentir isso. E já tem dados dizendo que o Bolsa Família, esse novo, essa redução do Bolsa Família está fazendo com que mulheres votem se fossem violência doméstica, porque esse valor que ela compro ele estava a fazer numa diária que ela fazia, alguma prestação de serviço que ela fazia, eventualmente junto com o valor do Bolsa Família que ela conseguia não ter caso. A autonomia, né? A autonomia que você era e é super importante. Então, além dessa, claro, que é muito importante você conscientizar, existe hoje a campanha falar sobre a nova masculinidade, mas cada prática diz, você está indo para a escola conversar com os meninos, os adolescentes conversar com os homens. Por exemplo, aqui, principalmente na terceira para que se encontra o nome Jorge que tem um grupo de homens, mas mesmo assim não é a primeira porta. Você vai ter medida protetiva, vai ser a sua medida, mas esse cara, as pessoas chegam lá e vão dizer, não, a medida protetiva é essa, é essa. Sim, e vai fazer o que com esse cara? Por vezes, manda a mulher com acompanhamento psicológico, mas o homem que ela mentira o problema, ele não faz, e aí por vezes você pega o mesmo a pessoa que tem 10, 15 vítimas. Isso também tem a ver com a presença heteronormativa, né? a maioria das pessoas que estão fazendo as leis e estão acompanhando são homens e algumas mulheres que ainda por hegemonia da ideologia às vezes reproduzem aquilo que o patriarcado e o machismo sempre colocaram. Então, eu acho que a gente tem uma representatividade, construir uma representatividade de mulheres na política, nos espaços, e aí vem um outro golpe contra toda essa construção que é o golpe da educação, né? Quando você tem um acesso de negros, né? pobres, mulheres, né? A educação, você tem um corte de investimento, você tem um fechamento de programas como o ProUni e a gente, de novo, tem um questionamento sobre as cotas que era uma reparação social. Então, essa construção de representatividade está no lugar de decisão está sendo atacada de novo. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente fica debatendo aqui. E aí, tem mais uma coisa, assim, para a gente que está vendo uma coisa pontual que é nossa, os sindicatos estão vendo acontecer privatizações, por exemplo, que a sociedade acha que eu com isso... Não vai, não vai ficar nada. Vou trabalhar, vou fazer o teste, vou trabalhar. Só que, uma refinaria, por exemplo, o André Fuávos, antes de 2015, mais ou menos, a gente estava tendo uma ampliação. Estava ouvindo um dado que eu não posso fundamentar mais um dado por alto. Empregava 20 mil empregados de Madri Deus, por exemplo, entre homens e mulheres. Emprego de violência, diminui. Claro. Adeia. terceirizados, pode terceirizados. Mas esse dado tem que ser fundamentais, esse dado é real. Fora os empregados próprios, que aí, quando você tem, na Petrobras, são 20, não sei se chega, 17% de mulheres, mas são 17 vagas de mulheres trabalhando na área tecnológica, que não é a área de serviço. Quando você fecha a porta de uma empresa com uma Fofem, como você vem de uma refinaria que você não sabe se vai ser fechada ou não, você está tirando vagas e empregos e a mal alimentação de uma sociedade pequena para frente. Então, tem a ver com todo mundo, tem a ver com saúde, com emprego, com qualidade de vida. Tem a ver muito, né, se fazer um assunto com essa questão da Petrobras, rapidinho. Porque, assim, se a gente lembrar que há muito pouco tempo atrás, uma das destinações dos royalties do pré-sal, ele é exatamente para a área de educação. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa o quê? A universidade. Educação também é creche. Sim. Não é? E se a gente está falando de possibilidade de inserção no mercado de trabalho, se a gente está falando, você falou, né, dessa possibilidade da mulher se ausentar de casa para trabalhar, ela precisa ter essa rede. Não é? E o curioso, por exemplo, quando a gente pega a reforma da Previdência e a gente olha a fundamentação, ele diz o seguinte, é um, porque nós estamos envelhecendo. Mas você não vê nenhuma política pública no sentido de representar e criar as possibilidades que essa nova configuração de população tem. O que eu quero dizer com isso? Ele diz que nós, mulheres, estamos mais inseridas no mercado de trabalho, por exemplo, e que podemos trabalhar um tempo parecido com os homens. E aí ele cita vários países desenvolvidos onde existem políticas, que eu nem digo que são políticas para mulheres, são políticas que acabam beneficiando mais as mulheres, mas são políticas sociais, são políticas para a família. Por exemplo, como é que você compara o país nórdico, europeu, com o Brasil, quando aqui a gente não tem creche, praticamente, a gente não tem educação integral, a gente, se você tem um idoso com alguma necessidade especial, você não tem com quem deixar, então quer dizer, o argumento da mudança etária é para você fazer reforma, mas não é para você pensar políticas de como é que vai ser, o que é que vamos oferecer para os idosos, não é? Então, é tudo muito, aí você vê como que as coisas e quando elas desmultam, ouvindo o carro é interessante porque, por exemplo, essa mesma país que tem essas coisas tem uma iniciativa pioneira que é a Ronda Maria da Penha. Mas a Ronda, aí você chega no ponto, a Ronda não atende todo mundo. Não atende. A Ronda só tem três viaturas para viver, salvador, não seja. Isso é difícil da empregnizadora, né? Major de iniciativa. A gente está fazendo uma coisa importante que você acabou de dizer. A idealizadora. Uma mulher e a mulher. Uma mulher que pensou. Mas é tipo assim, a gente vê que é uma iniciativa importante, que é uma iniciativa que tem de ser valorizada, mas tipo assim, foi feita, mas... Não tem rendimento de política. Mas não tem transgência necessária. Não tem investimento necessário. É só a gente fazer uns agradecimentos aqui, para o pessoal que está nos apoiando. Tui Celso, Jussi, é Jussi mesmo, né? Elisa está aqui com a gente, agradeceu. A Jussi, a Jussi, Edmilson, Barbosa. Está no Instagram, com o Facebook. Está no Facebook. tem a Andressa, do coletivo de mulheres, é a nossa coordenadora atual, coletivo de mulheres petroleiras. E esse coletivo teve muito avanço nas negociações, porque na hora dos acordos, precisa-se ouvir as necessidades das mulheres. dificuldade da mulher onde tem mesa de negociação e você tem a mulher com a negociação. Exatamente. Mulher que seja de direção e desobjetivo. O coletivo de mulheres petroleiras hoje garantiu cadeira cativa da mulher nas mesas de negociação. E agora a gente está buscando abranger. Exatamente. Então, foram algumas, muitas áreas, né? A Petrobras, que era uma empresa que estava promovendo o bem-estar social, uma promoção pioneira em algumas campanhas, em algumas coisas, ajudou em alguns projetos como incentivo às mulheres a chegar em um número maior de cargos de safia, tinham metas. Então, isso, a gente fica alerta porque tudo isso pode ser perdido nesse momento. E isso é perdido para todo mundo, não é só para a mulher, para a mulher negra, é para o homem, para o homem branco brasileiro, para a mulher branca brasileira, porque o que está acontecendo com a gente é um ataque de um recolonialismo. E é para ficar bem claro nisso, que essa discussão aqui é para todos. Um aspecto para não esquecer que eu acho que é importante até, inclusive o Diese, além das análises de um modo geral, tem uma contribuição histórica para a classe trabalhadora que é exatamente no levantamento e na interpretação de dados, mas quando a gente vai para o conto da violência, que a mulher é uma das coisas que a gente tem discutido, é exatamente o não registro. Essa dificuldade de você registrar em diversos espaços a questão da violência. Tanto é no atendimento, na delegacia, uma outra questão na área da saúde, da violência que as mulheres e as mulheres negras sofrem no atendimento à saúde. o racismo institucional, o registro disso, muitas vezes a mulher recua por conta dessas consequências a violência. Você já sofreu uma violência e você acaba recuando. E quando você tem um governo atual, por que que ele faz exatamente buscar o descrédito do IBGE, do IPEA, de outros órgãos que trabalham com levantamento e interpretação de dados? Isso é de mimir da gente, é de mimir dos trabalhadores da classe, é de mimir das mulheres que tem órgão banando muito e não apresentando serviço. É uma discussão que está meio passando às vezes desprecebida. Eu tiro o registro porque não é tão difícil. É porque são tantos ataques, Elisa, que assim, que a gente não é que a gente é, mas para isso, é como se estivesse botando a gente no rindo, a gente está se fosse não, você não consegue ser o atacante, a gente só fica na defesa, ele acaba embarcando nessa, a gente tem que dar um distanciamento para conseguir pensar nisso. É o que acontece que, por exemplo, é que, queria colocar até essa questão, trazendo um pouquinho sobre a questão da Petrobras. A Petrobras, ela consegue fazer isso porque ela é uma empresa estatal, então ela tem uma responsabilidade. Quando a gente fala sobre qualquer tipo de política, de integração, qualquer tipo de política, onde são as empresas de igualdade ou constitucionalidade, quais são os locais onde é primeiro, é primeiro, é colocada, de forma até obrigatória, enquanto que normalmente na iniciativa privada entra de forma facultativa. Por exemplo, quais foram os locais de trabalho onde a licença maternidade, saiu dos seis, passou a ser seis meses, saiu dos quatro a ser seis meses. Na empresa privada, era facultativo, só a empresa de grande porte porque tinha aquela questão da bandeira social que não é de graça, de jeito nenhum. lembremos que essas empresas, elas cumprem muitas, são empresas que fazem muita negociada internacional, elas fazem negociada às vezes com países que exigem, que precisam de cedos de qualidade, cedos ambientais, cedos de garantia social, que às vezes reputação ou seja, ativo e por santo, é importantíssimo. Então, são empresas que elas não estão fazendo aquilo ali de graça porque aquilo ali para ela é valor, é valor para o produto dela, para o que ela vende. Então, mas só que na empresa estatal não tem esse negócio de eu quero fazer bonito para a sociedade, eu tenho que dar um exemplo. Isso, geralmente, onde é aplicado. A questão do concurso público, como eu cheguei, uma vez eu falei, concurso público garante que há de uma certa isonomia. Não tem aquele negócio de as pessoas olhar e você não tem. Justamente. E para a área de tecnologia que sempre, de certa forma, foi apartada da mulher, aí pode dizer, não, mas hoje em dia as mulheres podem fazer a faculdade que elas quiserem. Não coisa é você fazer a faculdade que você quiser, não coisa é você fazer a faculdade que você quiser. Hoje a gente só tem 17% de mulheres porque, infelizmente, se você for procurar as áreas de tecnologia, principalmente na parte técnica, a mulher ainda é minoria. Se você for nos cursos de engenharia, a mulher ainda é minoria. Então, a gente poderia ter muito mais mulheres dentro da Petrobras, provavelmente, se a gente tivesse, as mulheres se sentissem incentivadas de ir nessa área. E aí, o processo que está se tendo é voltando ao início da mulher ser valorizada naquelas áreas que são consideradas de trabalho feminino, enquanto que esse trabalho é masculino. e o pior, levar a mulher para o nicho do ambiente doméstico, porque é uma família onde você não tem creche, você não tem qualquer tipo de assistência ali para cuidar do filho, para cuidar do idoso, para cuidar do idoso. Quem é que vai ficar? A mulher vai ser obrigada, se ver obrigada a voltar para casa e a não poder contribuir. Esse é um dos motivos de retirada, saída das mulheres do mercado de trabalho. Tipo, alguém vai ter que cuidar. Então, e culturalmente, por exemplo, ainda gera um estranhamento absoluto na sociedade quando tem uma mulher que tem uma carreira bem sucedida e o marido resolve ele se ausentar por algum tempo, o companheiro, o marido, a pessoa que está com ela para cuidar da casa. Geralmente, o machismo vai resvalar nele porque ele vai ouvir que ele é vagabundo, que ele é aproveitador, que ele é sustentado por mulher. Então, o machismo, uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que lembrar é que o machismo não é ruim só para as mulheres. Ele também é ruim para os homens porque aprisiona muitos homens num modelo que já é datado. Que é uma caminhada masculinária. Essa coisa de sempre ter que ser o violento, sair na mão. Aquele que é o mais homem, aquele que tem que pensar. Isso tudo tem um custo psicológico muito grande. Muitos homens continuam reproduzindo isso porque aquilo foi ensinado. E, na realidade, você quebrar paradigmas é difícil. Mesmo para nós, mulheres. Um exemplo simples é quando você é uma mulher que não tem filhos. É quase como se você estivesse subvertendo o papel para o qual você existe. como assim que você não tem noção. Como assim que você não tem noção. Você não está fazendo noção. A licença não está tracada. Exatamente. O fato da licença da identidade ser muito maior para a mulher do que para os homens no Brasil é uma prova de que, na nossa concepção de sociedade, quem tem que dar o filho é a mãe. E o filho é a mãe, o filho não é o casal, o filho não é a sociedade. E o filho da Petrobras, a gente já estava com um outro debate, que é justamente esse sobre... De compartilhar, né? De compartilhar, né? A gente teve um aumento, inclusive, da licença de paternidade, a gente queria aumentar ainda mais para poder garantir esse processo. Mas a gente estava com um aumento de retrocesso. Quando a gente estava pronto para dar o próximo passo, você puxar e segurar o que tem, né? Você pode fazer um exemplo que a médica falou, interessante, no livro, lá em uma maternidade, onde existe uma coisa chamada paternidade. Então, o pai participa de todo o processo do parto. Da preparação. Da preparação e no parto, sim, ele fica lá, eles ficam segurando. Eles cortam cordão glical, eles ficam com a criança fazendo o acolhimento também. Então, é um dos movimentos de trazer esse pai, assim, porque tem algumas políticas que foram iniciadas, né? E que a gente precisa resgatar, assim como os coletivos, como essas questões de avanço na própria visão da medicina sobre o que é saúde. Então, é uma maneira de dar a responsabilidade desse pai também do cuidado inicial e do afeto, né? A gente pensa que tanto é responsabilidade da mulher, eu sigo uma página no Instagram. E tem um, não sei se atual, a gente perdoe se eu estiver equivocada, mas ela postou como, na realidade dela, Florianópolis. Tem no cartão da gestante uma parte que é para o pai fazer isso. Sim. Não é que o pai tem que fazer todos os testes de HIV, de doença, Vinete, todos os testes desse pai. Ela falou que em toda a minha carreira eu só encontrei um preenchido. Coisa de boa. Ela falou que até não teve um parceiro físico, mas essa pessoa que teve um contato e por vezes você descobre que você pegou HIV, algum tipo de doença, do seu parceiro e por conta e aí o machismo império aonde não vai ter relação durante a gestação porque a mulher precisa ficar santa. Então, mulher fica santa também. A mulher não tem presença, não tem presença. Não tem presença. Vai juntar. Vai juntar. Vai juntar. Vai juntar. Vai juntar. Essa criança. Esses mimos da criança. Aí fica mais uma coisa. A discussão, não é tão difícil. Porque. Aí daqui a pouco essa criança nasce e esse cara começa a rivalizar com essa criança. Porque tem solto. Sim. Eu não fiz parte, essa criança não cresceu em mim, ela veio além do meu filho e agora a gente vai disputar o espaço. Além do que a criança é uma prioridade, né? E por isso que ela pode ser violentada e ela pode perder a vida sem achar que não está adequado o que ela está fazendo, da forma que ela vive ou da forma que ele acha que ela está preferida. E na realidade, se a gente for olhar bem, é quase uma... tira do homem um direito. Porque a gente pensa pelo lado do trabalho, né? O trabalho de cuidar de um filho. Mas muitos homens, eles são colocados à parte de um processo que é extremamente... Por exemplo, você vai num restaurante, só tem fraudado no banheiro das mães. O pai que quer a coisa mais básica, ele não pode, porque ele não pode entrar no banheiro, né? Agora, alguns lugares já tem lá espaço e família. Mas, normalmente, a gente via isso só no banheiro feminino, né? E aí, vocês veem que tudo isso é uma Constituição que deve ter sido gerada por coletivos, para as políticas e políticas sociais. E aí, deixa eu pegar uma coisa aqui, parece simples. Já que falou no banheiro, a gente estava numa década de ano, não tem um tempo aí de mulher, discutindo essas coisas, né? Aí começamos a conversar e paramos na história onde do banheiro. E passamos, porque quem é que, no modo geral, projeta os espaços? Os banheiros afim, é para os homens. Aí, para os banheiros automáticos, a mulher usa o vaso sentado, o homem usa em pé. O que acontece quando a gente senta? A luz apaga. Aí, eu sou um detalhe pequeno, que a gente não falou lá. Eu sou um detalhe pequeno, que a gente não falou lá. Eu sou um detalhe, parece uma brincadeira. Aí, eu fico pensando, a gente, a gente tem que ficar afim. Mas isso tem a ver com a história, eu estou falando com a história da arquitetura do banheiro. Porque não pensa num recorto da gente. A gente tem aqui, deixa eu dar o... É, Jussi... É, Jussi. É, Jussi. Eu tenho esse probleminha de dislexia aí. Precisamos debater a sub-representação das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Não avançaremos enquanto nossas vozes não estejam devidamente representadas nos espaços de poder. Exato. É, Giovanna Soares, que está mandando um beijo para a gente que já é Zabarosa. E está lá no Sindipetro MF. Ela está dando parabéns, é acreditando pela pauta, as mulheres negras não aumentando as estruturas. E é difícil uma roda do Sindipetro, a gente está com a gente aqui. E a gente está com a gente aqui, a gente está com a gente aqui, a gente está com a gente de pé. E também da TVT. Da TVT. Da TVT aí. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. E a gente está falando muito de banheiro, mas eu vou perguntar o que tem a ver com o que Jussi fala, os espaços de poder. Vocês sabiam que só passou a ter um banheiro feminino no plenário do Senado em 2016, Jussi? É, eu vi essa matéria. Porque não tinha mulheres. Olha só, não tinha. Só 12% só. É, a gente não vê que é 3% de mulheres. E aí a gente entender por que o discurso hegemônico está ganhando de uma situação que a gente vive na pele, né? É importante, gente. É quando alguém vem dizer, mas é porque eu não tinha mulher. Mas, gente, a gente está pensando ali, ali é um espaço público. Sim, sim. Você pode chegar e dizer, ah, não tem mulher como você realmente tem um ambiente que é só para homens. Mas se você tem mulher. Que é para ser de homens e mulheres, isso já deveria ser pensado. Agora eu ia falar uma coisa, a gente está falando tudo mais. Não era um público, desculpe de entender. É, mas tem uma coisa. A Bahia tem 86% de negros. Isso. Não é isso? A Bahia existe. Ou é Salvador. Salvador corrompou. É, o Salvador. Bahia é 54%, eu acho. E o Salvador é 86%. Desde 2012, Dilma assinou as suas afirmativas. E eu não sei se o Estatuto também racial. O Estatuto é um pouquinho mais... Um pouquinho antes, né? E na Bahia teve o Salvador, que tem 86%. Foi esse ano. Uma guerra. Não, isso que eu ia dizer. E teve na boa, né? Como a gente fala um pouco lá. A ONU fez a década internacional, desde 2014, né? Que a ONU fez 10 anos para ver se ajudava, se malizando. A ONU é mulher, a ONU é questão dos raciais. E, assim, para você ver como essa representação política interfere em tudo. Porque se não é do meu interesse, se eu não estou, não me sinto nesse movimento, se eu não sou mulher negra, né? E se eu não sou mulher negra com esse conteúdo, entendeu? Eu tenho problema aí com as palavras. Eu tenho, não quer dizer que você seja mulher negra ou que você seja mulher negra. Ou que você seja mulher negra. Só que você esteja entendendo qual é o discurso que está sendo feito. E que você não está indo empurrado, levado, né? Por toda uma construção que lhe garante aquele lugar, mas que é só seu. E aí a gente vai ver o final do ativo. Mas uma forma de se burlar outra coisa que a gente passou por isso. E que agora, por exemplo, está sendo utilizado como motivo por alguns políticos para acabar com a questão das portas dentro da política. Que é justamente essa forma de você conseguir retirar uma vaga que é da mulher, mesmo que aconteça aquela vaga. A gente viu o estando aí do Laranjal, do PSL. E que não é só do PSL, a gente só tem vários outros partidos que fazem isso. que dizem o seguinte, eu estou colocando uma mulher, na verdade estou sendo obrigada a colocar uma mulher, mas não é qualquer mulher, é uma mulher que está ali para poder continuar o mesmo discurso, para ser regulado e tal. E as pessoas às vezes dizem, só para isso uma mulher prejudica a outra. Não é uma mulher prejudicando a outra, a gente. Quando a gente vê um homem fazendo coisa besteira ou coisa errada, a gente nunca diz que entra ali, é um homem que vai lá e chega e acaba com a imagem. Não é isso. Aquela mulher foi colocada ali para continuar com aquele discurso. Ela é, digamos assim, ela é produto... Ela é um homem desse discurso. É isso. Ela é um produto. Ela é uma reprodutora daquele tipo de discurso. Ela já foi colocada de forma proposital, para não se perder aquele espaço de privilégio. Então, aí vem outros políticos que aproveitam dessa situação, que não deveria ser aproveitada desse jeito, para chegar e dizer, está vendo aí, para que vai dar espaço? A gente tem deixado em uma caixa de ter qualidade. Sim, nós temos de ter qualidade, a gente tem de ser mulher. E o que faz com que... Vamos trabalhar para que as mulheres entendam o seu papel, entendam o que é que elas têm de fazer. Isso lembra o movimento sindical. E não a gente... É um outro momento. O movimento sindical, eu que transito por conta do jazz em diversas categorias, o que a gente mais ouve é, ah, mas a gente chama as mulheres, elas não têm... Isso. Tipo, como se a mulher tivesse a mesma condição de estar nesses espaços. Normalmente, o homem que está na luta sindical, ele está na luta sindical de corpo e alma, isso inteiro. Sim. Mas a mulher, além da barreira já, muitas vezes, a barreira familiar, porque não são todos os homens, infelizmente, por conta de toda essa herança que a gente tem de machismo, que consegue ficar bem sabendo que a sua esposa ou sua companheira está em um ambiente que é predominantemente masculino. Principalmente porque sabe que dentro deste ambiente, tem todo um processo que é... Sim, por que é que ela se agenta se ela não tem essa retaguarda? Porque precisaria ter um companheirismo também... Tudo bem. É, tipo, familiar. E aí é muito mais fácil a gente dizer, ah, mas a gente chama, elas não querem ser nem delegadas. Será que elas não querem? Essa disponibilidade do cuidado da casa. Elas não têm um filho, mas tem toda uma logística. É, assim, não é uma aparência, uma aparência. Nós estamos dando uma aparência para poder mostrar lá aqui. Nós estamos dando, nós estamos abrindo as portas. É o mesmo que você chegar aí, por exemplo, porque o ProUni, quando existia, a gente só para saber, ProUni morreu hoje. Não tem mais ProUni, não existe mais a possibilidade daquela pessoa que não tem condições de pegar um FIES, que não teve condições de conseguir entrar em uma das vagas da universidade, por conta justamente de serem ainda poucas. A verdade é essa, apesar de a gente ter ampliado, assim, e, lógico, mais de três vezes, dez vezes a quantidade de vagas na universidade pública, ainda precisamos muito dessas vagas na universidade particular. E o ProUni era um projeto do governo que dava oportunidade àquele que não tinha conseguido pagar fazer alguma faculdade. Acabou o erro do ProUni. Mas, quando a gente teve o ProUni, não adianta você chegar e pagar a universidade se você não dá uma base. Você tinha um pré-vestigularzinho aliado ao ProUni. Quando você colocou o sistema de cotas nas universidades públicas, você tinha de entender que não bastava colocar o negro lá, na casa, você tinha de dar uma base de permanência. E foi aí que veio aquelas ajudas de custo, porque são pessoas que vinham de condições de vida muito precárias, pessoas que precisavam comer. Não adianta você colocar... Se não como vez, se não como vez, se vestir. Então, você dava também... Isso é chamado de permanência. Então, não adianta você... Quando você simplesmente, você abre o espaço, mas não dá as condições, outras condições para a permanência, na verdade, você não está dando espaço. Você está fingindo que o espaço existe. É o que aconteceu, por exemplo, e aí a gente teve o ataque à educação, com, por exemplo, o concurso público para as áreas de juízes e para os grandes. Naquele lugar, não existia uma placa dizendo proibido entrar negro ou oriente de família pobre. Eles não precisavam disso. O concurso é democrático. O que é que eles foram, o que é que eles faziam que dificultavam o acesso à educação? Exatamente. Se o jovem não conseguia se formar bacharel, fazer uns mestrados, fazer uns cursos preparatórios... Tem curso de preparatórios, tem curso de preparatórios... Tem tempo de estudar, ele não teria a capacidade de passar por uma vaga de juiz, de desembargador. E aí, por isso que quando você chega lá, você só vai ter branca e vai dizer, não, a gente não obrigou, a gente não exclui ninguém. Não, tem nada que exclua. Não precisa da exclusão. E aí a gente entende a história, a construção histórica para fazer e para perpetuar o preconceito. É por isso que o racismo é estrutural. É por isso que o machismo é estrutural. E o que é estrutura, na realidade... Está institucional. Exatamente. Ele está na base das coisas, ele está nas estruturas. As pessoas têm ficado muito preocupadas, nós todos, com todos os ataques, principalmente ataques de punho racista. Os ataques machistas, os machistas, eles nunca tiveram muito pudor de nos brindar com as pérolas machistas. Mas os racistas tinham algum pudor. E ultimamente eles perderam o pudor. Eu sempre digo que a gente está vivendo o melhor momento. Nós negros. Por quê? Porque hoje a gente consegue enxergar. E não só a gente que sempre sentiu. Não é? Mas hoje a gente enxerga e quem sempre achou que era mimimi consegue enxergar também. Quando uma pessoa sofre um ataque racista, por mais doloroso que seja, é a oportunidade da gente parar de lutar com inimigo invisível. Porque eu vejo. Não é? Essa é a diferença. Você não se culpa mais. Exatamente. Essa é a diferença, por exemplo, entre a luta antirracista americana e a nossa. Nos Estados Unidos nunca houve uma falsa democracia racial, meio aquele mito do brasileiro cordial que a gente sempre teve aqui, que de alguma maneira acomodou o conflito. Lá era um conflito, ainda é, um conflito latente. O tempo inteiro ele está lendo. Então, se você olhar os avanços da população negra americana, que de fato lá é uma maioria, imagina, os americanos negros são 13% da população. Mas a gente tem vários americanos negros em várias posições que a gente aqui nem sonha. sendo que nós aqui somos a maioria da população. E é isso, eles conseguiram o movimento. O movimento que eu não me lembro de tudo. A gente tem heróis aqui negros, por exemplo, no esporte. Quando você chega e vê lá que os heróis... Aí pode dizer assim, você tem muita gente que faz sua fortuna nos Estados Unidos com arte, sendo artista ou sendo jornada própria. Mas você está vendo que eles se envolvem na política? Você já viu cada um dos seus homens? Eles se posicionam politicamente. Aqui acontece o fenômeno do enriquecimento. Você se acende economicamente e é possível se clarear. E você se aparta. Normalmente se junta com o lado ou o outro. E assim, e aí alguém fala assim, ô favela, votei você. Ela tem uma previdência médica e fala. E aí essa favela fica perdida sem entender. Então assim, a construção e a formação que a gente precisa fazer e que precisa se estruturar com um movimento mais forte e mais aberto, é grande. O desafio agora é grande. E no momento que também vocês estão falando do ProUni, está sendo votado a educação domiciliar. Ou seja, cada um no seu feltro ensinando o que quiser. Então, eu não vou votar, mas eu sou branquinha, não vou mais entrar em contato com você que é neguinha. Eu sou neguinha, não vou mais entrar em contato com você que é branquinha. E aí o que é que eu vou pensar sobre você e você sobre mim? É, fora o aprofundamento do processo de sociedade. Exatamente. Quando você fala em educação domiciliar, a troca, subentende-se que você vai ter um tutor que tem possibilidade de ensinar essa criança. se você traz isso para as populações mais pobres e com menos escolaridade, você tem toda a dificuldade para fazer isso. E assim, a gente tem visto muito rapidamente essa questão das crianças que comem quando vão para a escola. Quando você traz isso para o domicílio, você ainda tem uma questão ligada porque além da escolarização, da alimentação, tem aquele momento que ela pode fazer a escola. Às vezes a gente sai enquanto isso, a mãe vai fazer a escola. Porque a gente não tem nem noção porque a gente não convive na escola. Mas eu conversando com a colega minha, os casos de detectar violências. Sim, a escola é expressa. A escola é expressa. A escola é expressa. Obrigada a assinar o consultor dela. A minha mãe é educadora, se aposentou ter um ano e outro eu estava na escola porque ela levou a aula. E assim, eu, por escolher direito, muito proviso, ela tinha minha mãe em casa. Minha mãe, muitas vezes, minha mãe chegou do meio da casa da gente. Minha mãe chegou ao fim de casa e uma menina que era de Aracaju e trabalhava numa casa de uma senhora, era uma bandeira retinta. E era muito maltratada. E aí minha mãe falou assim, não, olha, você não está dando conta, você vai ficar em casa. ela morou na casa. E quando ela vem, vai com o pessoal adora, ela vai sempre me ensinar a minha mãe. Mas assim, gente, é uma condição social tão gritante, trabalho infantil, abuso, explodição sexual. Você não tem a noção e tem a, você denuncia. Tudo bem, mas aquela menina e aquela menina não depende daquele cara para comer. O que você faz? Gente, está faltando cinco minutos para trabalhar. Acho que nem mais faltam cinco. eu vou deixar cada um dar uma palavrinha final e aí a gente... A palavrinha final é meio difícil. Não, não sei, porque essas coisas nem afligem. Nós três aqui, quatro, vamos dizer, que trabalhando, vamos dizer, no serviço público, essa discussão, além de ser complicada no movimento sindical, que também precisa de uma discussão, mas não existe diferença no serviço público. As mulheres fizeram concurso, o plano de cargos é o mesmo, então ainda temos esse recorte com essa dificuldade, porque não faz essa discussão com esses aspectos. E olhando para, como diz, para a situação atual, acho que nos aflige muito isso, em pensar que com esse aspecto todo, quantas mulheres foram eleitoras e o projeto contrário é. Sim. porque não tiveram essa reflexão por vários motivos que a gente colocou, outros que a gente não teve tempo. Eu acho que é uma coisa para a gente refletir muito. Mas não é para culpar o eleitor, mas é para pensar por que o meu trabalhador, a minha trabalhadora, com essa característica, não conseguiu perceber a diferença de projeto. O que é que eu, que tenho, estou em uma função de militante, dirigente sindical, como é que eu posso contribuir, não vou botar como diz, abrir a cabeça de ninguém, mas como é que eu posso contribuir para melhorar a relação? Porque as eleições continuam, teremos eleições municipais, como é que a gente pode ajudar nessa situação de projetos sociais, projetos de governo e interesse da classe com recorte de gênero e raça. É, só para não perder o gancho, o poder judiciário no Brasil, pegando aqui a Bahia para a gente falar de diferenças salariais, porque isso não é privilégio só do setor privado. Entre os magistrados baianos, as magistradas têm uma diferença salaria de quase 10%. Você vê, fizeram o mesmo concurso, tem o mesmo plano de carros, é, digamos, a elite do serviço público, o judiciário, na magistratura, se ainda assim a gente vê as situações de desprestígio em relação às mulheres, né? E é isso, assim, na realidade, tudo que toca a sociedade toca a mulher de forma mais profunda, exatamente por conta dessa diferença de inserção. E toca a mulher negra, claro que toca o homem negro também, sobretudo no entanto de violência, né? Mas a mulher negra, exatamente por ela estar nessa base, ela acaba sendo muito tocada por isso, um dado muito rápido. Existe diferença salarial entre mulheres brancas, negras e pardas. Então, a gente vê que é uma dupla discriminação, né? E, no mais, é agradecer e dizer para vocês sempre abrirem espaço para esse tipo de discussão e para várias outras, né? E que é sempre um prazer participar. Também queria agradecer o espaço no momento de debate de construção. Acho que esse Júlio das Pretas trouxe vários debates. A gente percebeu nessa última eleição, acho que, principalmente, movimentos sociais, as pessoas que estão, movimentos sindicais, percebeu que está na hora de voltar e conversar com o povo. E foi esse momento agora de construir, levar, ouvir, saber, informar a população, porque, às vezes, a gente acha que essa população tem informação sobre o que vai ser a previdência, qual é o impacto que não vai ter, quem é que vai ter realmente esse impacto. Levar esses dados, essas informações para essa população. E um espaço como esse, assim como um outro espaço que se abriu, traz muitas pessoas, agrega muito, porque informa, conscientiza. E, até que, no momento, ela não concorde, ela não para para pensar. E, talvez, na próxima eleição, né? Que a gente mudar o município aí para depois de Estado e governo federal, é tudo o passo. Mas a gente percebeu, o choque foi, teve que ser desse jeito para a gente pensar, a gente não sabe como é que vai. O negócio desfreu. A gente vai ter que voltar para a gente, para quem é nosso. A gente vai ter que voltar, para a gente partir, a gente vai ter que voltar. Voltar à base, educar o povo. É isso. Obrigada. Eu quero agradecer aqui, né? A presença, vocês três aqui, o Mundo, o Silvio Perto Bahia, fazendo esse debate com a gente, que foi um debate muito rico, é muita coisa. Inclusive, é interessante, né? Fazer esse debate mais vezes, talvez pegando um ponto específico, que a gente consegue destrinchar, passar mais informações, principalmente para a galera que está vendo aí. Agradecer ao pessoal que nos acompanhou. Assim, vi muitos homens, muitos homens, que tinham uma base muito importante. Eu estava aqui, eu falei, eu vou avisar para eles verem o vídeo da aula. Eu preciso falar com os homens. Pois é, muitos homens, agradeço aí, companheiros, por estarem aí, vendo isso. É muito importante a participação, ver o que acontece, porque tem muitos homens aí, e se eu vou lá e passo um pouquinho para a minha base, que tem muitos homens que são pais presentes, são pais que amam estar em lá, que fizeram aquela, fizeram todo, amam trocar uma fralda, mesmo sendo difícil, mas eles se sentem nesse contato e que às vezes não compreendem quando eu falo sobre a discrepância, porque na cabeça dele, como ele é diferente, ele acha que todos os outros são. Então, é importante que estes pais também vejam e vejam que eles são uma excepção. E pelo fato de serem excepcionais, eles têm de apoiar ainda mais para que outros homens se tornem, porque quando ele diz que não, isso não existe, eles acabam escondendo a mazela do público masculino que não faz isso, que não se importa e que acha que está tudo bem porque é isso mesmo. Então, agradeço muito aí aos colegas presentes, agradeço a presença de vocês, a todo mundo que participou. Obrigada e agradeço ao nosso desafio estar aqui com uma roda de homens, esqueci de perto que está cheio de homens, mas infelizmente só temos aqui a presença de Adila agradecer a ele. Você pode até agradecer as nossas companheiras que estiveram aqui, Mili que está aqui nos assessorando o tempo todo e que poderia estar nessa mesa de debate que ela tem muito a dizer e dizer o seguinte que a gente não ficou aqui falando só que vai privatizar a refinaria ou vai privatizar a Fafem, mas que esse debate aqui, fechar a Fafem, privatizar a Transpetro tem tudo a ver. Que quando alguém tiver que botar parar de comprar o gás e acender o carvão, esse debate aqui vai estar sendo lembrado e as primeiras que vão fazer isso infelizmente serão as mulheres negras que vão fazer então é preciso que a gente lembre que essa luta é de todos não basta fazer movimento classista precisa ser antirracista anticapitalista antissexista e tirar todos a gente fazer uma campanha contra todos os preconceitos que desumanizam que aumentam as desigualdades e nos separam focar na sororidade e na formação estamos juntas e vamos em frente privatizar faz mal ao Brasil ao Brasil e vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau.